Nessa frase aqui a gente vai ver algo bem simples, mas que de vez em quando confunde aí uma porção de gente, que é You look at me and babe I wanna catch on fire Você olha pra mim e, querido, eu quero pegar fogo Só esclarecendo esse babe, é uma variação do baby Que é usado então pra você tratar alguém carinhosamente, quase sempre um par romântico, ok? Babe or baby, querido, amor, amorzinho, queridinho Enfim, um desses apelidos que os casais costumam usar pra se tratar, ok? Mas o ponto aqui é o wanna, I wanna catch on fire O que eu queria chamar a sua atenção é que eu poderia ter escrito aqui na letra I want to catch on fire, porque essa é a ideia, ok? I want to catch on fire, eu quero pegar fogo E é muito comum, especialmente para os americanos, mesmo se eles estiverem lendo em voz alta E estiver escrito want to, é comum que ele fale ou ela fale wanna Porque é costume, ok? Mas é o costume da linguagem falada É meio que um cacoete de pronúncia mesmo, tá? Junta want to, fica wanna Mas não é comum aparecer por escrito, ok? Aqui tá aparecendo por escrito porque letra de música, linguagem informal Se você tá escrevendo também uma mensagem no WhatsApp pra alguém, você pode usar wanna Mas normalmente, se você estivesse escrevendo um texto mais neutro, você colocaria want to Da mesma forma que você faz com going to O going to é uma outra construção que tipicamente um nativo americano vai ler como gonna, ok? I'm going to see you tomorrow I'm gonna see you tomorrow, ok? Então fica atento, wanna e gonna Isso não é um padrão pra todos os verbos com to não, tá bom? São esses dois Going to, que sou a gonna Want to, que vira wanna E saber disso facilita muito o listening Porque você já tá mais acostumado a prever como que eles vão falar E também, caso você esteja lendo algum texto Às vezes você tá estudando algum vídeo que tem a legenda Aí você tá lendo going to e tá ouvindo gonna Mas isso aqui se pronuncia desse jeito? Não exatamente É uma mudança que eles costumam fazer Mas a pronúncia do G-O-I-N-G seria going mesmo Mas na hora que junta ali going to, eles naturalmente já vão ler wanna E want to, wanna Alright?